O que foi? Caralho! Não! Eu te lembro! Nossa, 70% de vida ele tem ainda, né? Você que tem aí, 70% Não tem ninguém matando ele aqui, mano Ai! Tem 3 pessoas aqui, velho Ainda foi 2 quadradinhos de vida Não, o cara falou no chat ali 70% Eu achei que era 100% tirado de vida Meu Deus, esses bichos estão batendo em mim, mano Ah, estão batendo em mim! Eu vou apertar na cabaninha aqui, porque ele vai morrer Morri, morri, morri Uma cabaninha aqui perto, ó Não, morri já! Vou fazer o que? Levantei aqui Cadê você? Zilda! Ah, achei o rabo Ah, vai te levantar Vou levantar o Zilda, então Morri! Morri de novo! Mistério! Oi! Cadê você, Rafa? Ixi, o bicho tá ali Ih, tá vendo em mim? Ai, ai! My God Eu já levantei morrendo Cadê o Rafa? Ali O cara me levantando Ó, vem aqui pra trás, aperta na casinha Eu já apertei, Febanta Ai, 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 ai Mano, tem casinha Aqui olhou, ó Aqui atrás Achei Eu não sei como joga essa porra, mano Eu tô perdido nos atalhos, meu de cura Tem atalhos de cura? É o que vira o bicho Olha os caras em cima da, olha quantos bichos atrás de Jesus Meu Deus, o bicho já nasceu me sapugando Tomei uma pedrada aqui, só vendo Tomei uma pedrada aqui, só vendo Tomei uma pedrada aqui, só vendo Tomei mais um quadrado, ó Tá na metade Mano, só nós aqui, não vai dar não Mano, oito bichos de mim Eu vou morrer Eu tô aprendendo com o verdadeiro É só tô na flecha aqui, que nem safada Eu não tô, mas não tá funcionando Me levanta Ai! Nossa, eu caí, morto Tão cinco, olha Eu falei, não tá funcionando Os bichinhos vêm atrás Tô vendo dois mortos ali no fundo Ó, viu o mistério Ó, o Rafa tá ali 5 mortos Boa noite Ô, Léo E aí, Léo Vai, mistério Tudo bem, Léo? E aí, Léo, cadê o Rafa? Pegou fogo, Léo? Vai, Rafa Pegou fogo? Só pra saber Travou meu computador todo Léo, já falei pra você, viu Tem que formatar essa merda, Léo Ele não quis ir no Rocket League Fica desligar o PC pela fonte Porque não tem botão de desligar Nossa, quanta gente morta ali Caralho, agora que eu vi Boa, é um cinco ali, não é cinco Não, esse cara também Vai lá no meio Não, não tem como matar esse cara Tem pouca gente Eu vou morrer de novo Se eu tiver que fazer isso de novo Tem uns cinquenta atrás de C E aí, Léo Agora aceita o Rocket League? Nossa, caralho, que tá ali Eu caí ali Eu não tô vendo Ai ai O bicho tá aqui Pode correr atrás de mim, filha da Vou puxar um arco É, eu acho que de madrugada não dá certo Ah, tem pouca gente Ah, tem pouca gente Ah, tem pouca gente Pensa, eu vendo que ela tá com minha bolota de fogo Fogo, logo na bolota de fogo Fogo, logo na bolota de fogo Bolota de fogo A lava encheida Conseguiu subir lá em cima ou nada? Não Conseguiu subir lá em cima ou nada? Não Não Na hora que eu fui lá o bicho me deu um soco Estou aqui do outro lado Só que do outro lado atacou mesmo Não tem vida Pra pegar Pra pegar o item É um por cento de dano se eu tenho que dar No bicho Ai Olha o tamanho do spin Tinha que ter healer aqui Não tem ninguém relando Ai, me jogaram uma pedra Gente, tô no chão Deve ser Eu escutei o barulho, achei que tava aqui Não, não foi aqui mesmo Tem um mano, é o Rafa Nossa É o Rafa É o Rafa Aqui é tanto bicho também Desgraça É que essa missão aqui é pra fazer com um monte gente É Vou morrer, vou morrer A vida do bicho Nossa, tô meio A vida do bicho nem mexeu direito Isso é uma educa gravinha É A live toda vai ser só matando Eu vou jogar uma pedra Mano, ele ergueu uma pedra e ele joga em mim Ué, sai cor Desvia Tento correr dos bichos aqui em volta Tá cheio de bicho também Ninguém Oba Agora tem um lobo atrás de mim A areia Eu subi Sai fora, sai fora, sai fora Não tem nada a ver com essa fita aí não É só porque eu tô atirando arco e flecha em você que tem a ver com essa treta Eu não tenho tantos bichos pra tarreta pro bicho Por que que você tá falando aqui que o servidor vai entrar e manutençoar as minhas dois Léo Só zoa Já passou toda a meia da noite lá, qual que tá falando isso Léo Servidores ficarão inativo às 21 21 do 12, 22 do 22 às meia-noite Para mais detalhes da sexta Mas ainda não saiu, pode entrar Ai ai Ó Se você vir aqui ó Se você não demorar mais do que 3 horas você ainda tá perto de mim Caralho, eu vou pegar a rebarba Pode deixar ele xingar dentro aqui porque se trava de novo só Tá richão aí de gente agora Ai o bicho só tem vida também Tem um cara que tá em cima de mim ó que safado Ué? Não pode não Ô minha cabeça Ele é healer Não tá rilando nenhum Não Agora tem alguém botando cura aqui Tô conseguindo ficar no meião aqui agora Não é o Lula Lotes Ele tá parado em cima do meu cabelo E ele é healer Ih a bola de fogo não chegou Meu Deus ele quase... ele me matou Ele quase O cara foi me reviver e morreu em cima de mim Nossa mas vocês também ficaram bem no meiuca né Ué mas a gente é tanque, é... De dano Porra tem que ficar aqui Senão o bicho não morre nunca Só que safado Aí ó revive lá o bicho vem aqui Ai! Tem gente revive lá Não É, era eu mesmo A vida do bicho ficou branco inteiro e voltou É Achei que ele ia se furar Ô louco o cara deu um óh Caralho Caralho ele soltou um hot duke na área aqui Eu morri mano Tô vendo isso errado Reza pra Deus pra ninguém me pegar enquanto isso Alguém morreu Até alguém Você não sabe pro lugar por 8 monstros Ai caralho bem na hora que eu fui te levantar o bicho me bateu Tem alguém Olha o deserto ai leo No final deserto Tem uma ponta debaixo do deserto Tem um portal É ali o bicho tá ali Corre Ó acho que falta pouco pro bicho morrer Tipo mais da metade da vida dele Ah Santo cristo Vai daqui malucão E aí E aí E aí E aí Ô você hein Tô te vendo Tem um carinho aí Ai caralho Tá olhando com a minha cara Não tô conseguindo Não tá vindo Não tá vindo Mas tem muito bicho ai Aí saiu É o nada Caralho cheguei morrendo É assim que é bom Você apertou na casinha pelo menos Já apertei Tá bom Eu quero recuar um pouco Tô com pouca vida Tem alguém no leo O leo tá aqui Não Alguém morto Você vai reviver o leo E não é que eu tô revivendo Cadê o leo? Pronto leo Agora eu tô te revivendo De verdade eu sei Eu te revivendo Até ficou que você Tava dentro de outra pessoa Eu já dei a porcento de dano Isso ai como que a gente vai saber? Escrevendo na tela Mano esse poder de animado É insta kill Mita porra 15k de dano Meu jogo travou Eu vi esse cara aqui do meu lado Levantei você Rafa Meu jogo travou Mas você O personagem do Rafa tá ajoelhado? Tá Meu jogo travou Você tá ajoelhado É eu levantei o Rafa e ajoelhou Tá cansado Ele tá descansando Fabricação de bacon Eu sei que o Rafa é uma fábrica de bacon Mas não precisa falar assim Aí Acordei Não Saiu É só Vou acertar aqui É insta kill Eu tentei fugir dele Mas tomei tapa Consegue me revivendo aqui ou não? Claro que eu consigo Ah O cara chegou primeiro E só por isso Você não quis ajudar? Não Eu não Como quer que cê Alô? Não infecta a minha Minha revivência Que 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 Eu tava deixando Qualquer infectado Que o rapel dele falou Que ele deixou na katana dele Ah Eu já entendi Só entendi o que você tentou falar Ah tá Esse nem eu Bate na bundinha do monstro Bate na bunda Ai pedra Não tem nada pra atacar nele não Qual o outro Não Esse não fica nem stonado Não demora Claro que ele fica Deixa ele te dar uma pedala na cabeça Você vai ver o ston Não é esse tipo de ston Passinho aí Passinho aí A vida dele aí Já passou Menos da metade Não faz nem quarenta minutos Que ele tá aqui Faz treze minutos Doente que eu abri a live Meu dedo aqui Que tá doente Olha Ah Essa explosão de fogo aí O bicho é de neve Não é Não é O mago de fogo Tá com Lança chamas aí do seu lado Não É não O mago de fogo O mago de fogo Pkzão do seu lado A explosão dele não é de fogo Não Não é Tem dois mago de fogo Com lança chamas lá Tá vendo Ah A explosão Pai daí Alô 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 é meu ovo Voltou Não Não Vira pro meu lado não Puto Ah Sai que pariu Fugi 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 Te levanto Léo Não consegui Léo Me bateram Te levanto Léo Obrigado Bora Léo Cadê o bicho Conquista desbloqueada Seleção natural O bom de arco e flecha pedra é que você só precisa mirar naquela direção Você vai acertar amigo ou inimigo Eu caí Eu tô Eu tô há tempão de só parar Tá Certo Travou meu jogo de novo mano Puta merda Nossa Explodiu as pedras de gelo dele Onde você tá? Não Não Achei que você tava aqui Você tava falando aqui atrás Travou meu jogo Opa Tá vivo Esse jogo só fica mais pesado velho Incrido Esse bicho derrubou o cara aqui Ai derrubou eu também Ah matou eu de novo Pelo amor de deus Só tô morrendo Quando ele pintar o negócio no chão Vaza Cadê os amizade aqui? Eu não consigo Léo Tá 2 FPS Não consigo ver nada Eu vou morrer Eu vou ficar jogando machadinho É o jeito não Levantaram você velho Ai caiu Mano vontade de matar esse Lula velho Mas é que a gente já falou que A gente falou que Não vai falar de política nas lives Vontade todo mundo tem Ai me deu bom de novo Mas calma Ele tá morrendo mesmo Ele Tá no meio Ele vai morrer 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 É solei sozinho Fácil demais Morremos de um peta Eeey Tudo isso pra ganhar 2 spins de granizo meu Ele não dropa nada no chão Dropa vai lá quando ele morrer Morreu e picareta o osso dele Oxe Não era deserto Não era gelo Quer dizer Ah Agora ele fez presente aqui Olha Agora um High Healer ativa Famonha Mas esse spin aqui não dá uma moeda dourada Será não direto Não dá uma moeda dourada Será não direto? Estou Espero que seja Tem que fazer com o spin Tem que levar lá porra Qualquer uma? Não Pegou a missão não? Não Peguei não 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 mesmo? Não Eu não sabia que tinha salve Olha ó Então você não ganhou nada do bicho Eu ganhei 2 dentes Ganhou sim Acabou Onde que eu tenho que ir aqui? Não Nós estamos indo No bosque infernal Meu jogo só fechou Falou Foda-se E fechou Bosque do Eden Ou Reluzente Eu não quero de trás na lenda Dá Essa paixão Dá Essa paixão Esse é a toda a paixão Esse é a toda a paixão Esse é linda Não Ele não deu moeda Ele deu um presente O que tem dentro presente? Tem uma moeda incrível Mas qual moeda? Dourada? E uma gemada É a moeda do token do inverno Mas a dourada ou a azul? A dourada vai nascer Dourada Dourada É porque a dourada O que você tem mais caro Qual é diferente? A outra você tem que ter 25 da azul Pra fazer uma dourada Ah é? Yes E como que faz? Lá em umas barraquinhas tem ronco do mundo Ah é? Yes Caralho E onde que tem a barra aqui? Em volta do monstro Ah é? Yes E onde que fica o monstro? Naquela casa do papai nando Ah é? Yes Caralho 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 Nossa, tortilha de milho, pudim, amanteigado. Ah, mal os itens pós, tava tomando cura. Ah, tem que pegar o rank pra pegar os lá de baixo e não esquece de ter paciência. E mesmo assim, não gostei de nada ali não, velho. Eu fiquei espadona só. É, de gelo, né? Mas nossa, a espada também parece bem... Não, mas não a azul que tá aí, a planta dela. Ah. Pra você não ia servir pra nada, porque você não vai te fazer. É. Olha, meu jogo só fechou também. Então nós vamos de quê? De Rocked In? Pelo menos nós matamos esse boss, otário. É, obrigado, meu Deus. Foi incrível, New World. Se tiver um PC que eu rodo de você, eu volto a jogar, quem sabe. Também. Quando meus amigos tiver um PC que eu rodo de você, eu volto a jogar. Ai, ai. Aqui. 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 Um rocão, rocantão. Um rocão, rocantão. Depois nós vai assistir a Maravilha do Cinema, ou... Vamos fazer duas duplas de dois e fazer MD10 e dois? Vamos lá. Mas isso aí agora. Vamos. Vamos. Quem é o quarto-membro aí que vocês estão... Eu não tenho bateria no controle, eu não vou jogar não. Você é pago pra isso, Léo. Eu sou? Não é. Como é a conta do banco tá negativa? Ah, então antigamente, quando não tinha dinheiro era só conta de dinheiro. É. Quando não tinha dinheiro a turma, você acha que negociava o quê? Era boi no... 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 No trigo. É, filho. É a troca de item. Você não dá o leite e o queijo pra pegar o... A... 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 É, isso é verdade. É, Léo. Rebate essa agora. Droga, ele me pegou. Eu tenho que carregar as porra das baterias. Pera aí. Você sabe, nem mim não tem. É, na Sevilha, metendo o dedo no botão do computador. Olha só! Desligou meu PC. Vai, eu vou... Eu vou sortear a MD10, hein. Quem vai ser as dupla, hein. Deixa eu pegar a roleta aqui. Não dá. Não dá. Hã? Não dá pra usar MD10 assim. Claro que dá. Não vai jogar de dupla. Mas o MD10 tem que ser Ranked, não é? Sim. Então idiota, daí dois... O cara vai jogar Ranked e dois vai jogar só com o outro bestão. Ô bobão. Mas por quê? Porque você já viu jogar Ranked de quatro otários? Eu tô achando que vai ter uma folcatruz. Não vai, eu vou coisar a tela com você. Vamos tirar dois ou um. É, tiraria, mas não tem como. É, mas... Você falou o dedo que você põe. Hã? 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 Que Deus é uma porra. Por doido. Aí você todo mundo põe dois. Não vai dar certo. Fazer a roleta? É. É. Ó. Botei Não. Não Não Voltei Alô Alô Sabe o jogo que o Alan tentou jogar hoje? Que é bom ver Darks Alô É o Tarkov de Medieval O Tarkov de Medieval Tá tudo bugado Tá tudo ruim de jogar ainda Não, ele jogou o Dinter Então, daí caiu né Eles caíram uma vez e depois voltaram Ele ficou jogando Rock e jogou de novo Jogou duas partidas de Rock Ah O O Rafa Vamo ajudar, vamo falir o canal do Alan Jogar o Léo lá pra ficar resmungando e não querer jogar chocolate Até perder todos os inscritos Já tem o VX lá É igual o Léo Já tem o Léo dele né E daí que que o Alan faz quando o Léo dele começa a reclamar Fala pra turma parar de xingar ele Ele tem dó Ah tá E eu mandava xingar, vai falar xinga vai ser velado na puta A do Lemi Que porra As dupla Léo As dupla Léo, vai As dupla Léo, vai Pega ai que eu não to assistindo ai Se eu não ver é rinquido Soco, vai Não, pera Pera que meu jogo começado Oh meu deus Pronto Vai ser sequencia? Sequencia Então Faces da dupla já sabem É Estão fodidos Agora os caras estão comendo Dá pra apagar o do mistério? Não, vai sair Não vai sair dois Se sair ele mesmo, ele joga com ele mesmo Ah é Ai 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 Não dá pra jogar 3 não Ai 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 Tocei Não Olha Léo Vamos mostrar pra esses caras que vai meter um MD10 Fudidaça no rolê Olha eu não queria falar nada mas eu acho que tem falcatruz Acho que eles acreditaram Deu bom Eu acho que o Léo foi um ludibriado né Deixa eu parar o vídeo aqui Não Não Vamos mostrar pra eles o que é um MD10 Pera ai, já aceito o convite Só vou mudar de jogo aqui né Não, mas não vou com esse carro aqui não Deixa eu ligar a live que eu esqueço Tem uma leve chance Rafa de você se fuder também Porque o meu controle ta pendurado o fio ali, então ainda solto Não, eu jogo sozinho relaxa Ó louco, disse que você ia montar Vamos tentar apertar junto vai que nós cai nós contra nós É Tão legal Que ai, vai colocar o novo ou vai catacada com o seu carro que quiser Cata o carro se quiser ué Mostra o novo ai, você que ta na live É, ia ter que colocar o novo ai Opa, duas partidinhas só É Que que eu quero Isso é igual eles que aqueça ou vai direto pro competitivo Sim que aqueça Competitivo, mas vai apertar junto aqui Pera ai, pera ai, deixa eu mudar o título da live Segura ai, segura ai ó Eu quero sangue Eu quero sangue Não vai cair não Eu quero pesadelo ai, diamante 7 Gente sem rank vai cair junto É, 7 é o louco Já caí já, eu to diamante 2 Ajudou muito pra ela Ai Eu preciso ganhar uma pra pegar meu urro Ó Ó, eu vou puxar isso não Se vocês quiserem quem que é o líder Vai Pocotó 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 Ai, vamos contra o Mumito Mumito x27 Fred Mercury pra teatro no meu time Pocotó 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 Próximo Existe Pocotó Pocotó Ah, eu não acho que confiei de balança. Não confia não. Olha, tá cagado. Ah, Leo. Eu passei errado, olha. Olha o gol que os caras fizeram. Nossa, foi um acidente. Ah, decidiu. Quem... Você fez alguma roteada? Não. Oi, Leo. Nossa. Fala pra você que era melhor você ter pego o Mistério. Nossa, falou que ele é forte demais. É porque vai puxar diamantes aqui. Nossa, falou que o Rafa não aguenta diamante no cu. Já empatei aqui enquanto ele falava. Mas também eu aguento. Empatei enquanto ele falava. Fala muito. Boa, Leo. Boa, Leo. Já virei aqui, ó. Nossa. O melhor jogador do mundo. O melhor jogador do Brasil, ziu, ziu. Tão ganhando. Tá 2x2, fi. Fechou minha live. Fechou lá, Leo. Não quer nem assistir, ó. Tem um jeito de você não tomar ad. Vai, tá livre o gol pra você. Ah, eu só ergui, só. Ergui e deixei com... Boa, Leo. Cachorrinho. Vai. Pesadelo. Tranquilo. Fato de boost. Ah, eu errei. Morra, Leo. Oi, galera, você está perdendo ele? Cala a mão, cara! O que? Eu estou... Oi, galera, você viu o gol dele? Foda-se! Pegou? Nossa, foi mal, foi mal! Tranquilo, a bola está do lado caído. Não vai estar mais. Boa, galera! Passou por um? Nossa, os caras se atrapalhou. Ai, caralho, o cara me bateu, mergueu. Nossa, o cara matou o próprio amigo. Nossa, retinha para você. Ela estava muito embaixo dela. Boa, Leo! Boa, Leo! Nossa... Ai, eu tenho certeza que eu ia voltar naquela vez! Vai, 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 vai... Vai, primeiro! Ai, caralho! Eu bati no cara primeiro! Eu bati no cara primeiro! Meu Deus! Vai, mano! Vai, mano! Vai, mano! Ah, esse puto está erguendo a bola, viado! Caralho, você mandou dois boladão bravo e eu perdi, Léo. Ele errou, Léo. Boa, Mister. Nossa, explodiu o maluco na tirada. Boa, Léo. Ah, Deus que aconteceu. Matei, cara. Calma, Léo. Tamo de morto, Léo. Agora vou tentar tirar o print da bola. Ah, o cara me explodiu esse filho da puta. Não, não dá tempo de você nascer. Deu, 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 deu. Travou. Tirei, tirei, Léo, tirei. Boa, boa, boa. Que foi? Acabou esse jogo já. Vai na bola. Enganei o cara, vai. Vai, 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 vai. Ai, voltou. Não dá pra tirar o print, não. Dez segundos, Léo. Caiu no chão? Nossa. Mais um gol. Caralho, muito bravo. Ah, não. Caralho, Léo. Se você tivesse aqui, te mamava agora. Oxe. Ó, desistiram, Léo. Caralho. Caralho, Léo. Você lembra aquela passagem? Você me dá... Quanto aí? Quatro a dois. Caralho. Vai brincando. Três gols do Léo. Caralho. Caralho. Que pena que tá longe, Léo. Caralho. Caralho. Ta salivante. Vai. Depois, Thor. Ele errou, velho. Ele foi pro Gora Gol. Nossa! Se fosse que derragou. Óbvio, óbvio. Você não defenderia, ué. É, não tô entendendo, Léo. A gente tá feliz rápido, calma. Boa! É, Léo. A gente tá feliz, não atrapalha a nossa felicidade. Ih, não tá rala. Nossa, ele não pegou na bola. Nossa, é nóis! O cara morreu. O cara chorou ali na frente. Ele achou que você ia... O Léo só deixou a bola e cortou. O bichão foi reto. Caralho. Caralho. Ah, eu devia ter pegado uma velocidade. Devia ter confiado, mano. Tava longo. Hummm. Aí, fodeu. Marca o gol. Hummm, vai! Bate forte, Léo! Sangue0! Ah, que fofo, Léo! Cada requiring! Aqui não! Aqui não! Olha é! Olha! Ah! Não, meu cara foi muito corno, Léo. Nossa, Léo, ia ser lindamente lindo cair se não tivesse um cara ali no gol. Passei, Léo. Melhor eu copiei. Eu também. Não vai nada. Nossa, Léo, você é um deus. Vaga, vai. Ixi. Ele vai cruzar. Obrigado. Tirei. Não vou conseguir segurar, não. Opa, opa, opa. Jesus é quem guia, Léo. Vai, Léo. Boa. Vai entrar aí. Nossa, achei que pegou. Tá aqui, tá indo, tá indo, Léo. Tá indo, Léo. Não dá pra pegar. Não dá pra pegar. Você, lazar. Ele tava encostadaço. Tá na um, ó. Tá na um, ó. Nossa, Léo, você é lindo demais. Isso é louco. Obrigado. Todo tímido, né, safada? Não. Tá fazendo quitar agora, pelo amor de Deus. Nossa senhora. Não, errei o Anglis. Nem é lindo. Um já saiu, ó. O outro não queria quitar. É. Nossa, Léo. Aí. Aí. O outro tá indo pro gol. Tá indo pro gol. Eu sei. Nossa, o cara tirou, Léo. O cara tirou. Ó, o cara tirou. Outro colocou. Eu tava sem boost, mano. Eu tentei fazer alguma coisa. Não, tá certo. Olha, foi na verola, Léo. Boa, Léo. Boa, Léo. A porra foi na boca. Hum, seu carro virou. Hum. Boa. Nossa, Léo. Lindamente linda. Hum, bati errado. Porque eu sou um otário. Não. Ah, vai. Pô, pô. Caralho, vai. Ah, nossa. Ô, Léo. Você viu que o pedreiro parece que chamou você ali no outro carro? Ô, caralho. Aí. Não consegue tirar isso aí, né? Claro que não. De novo, cara. Mais um. Tá indo nessa, eu vi o barco. Ai. Me chutaram, Léo. Ui. Filha da puta. Ai. Ai, 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 ai. Errou. Tem boost aqui, pegaram todos. Ai, caralho. Nossa, ele tá muito mais forte que eu, que é isso? E o cara saiu, que é isso? Ai, não. Vai atirar. Boa, Léo. Boa, Léo. Boa, boost. Só que eu consigo fazer isso. Tá bom, tá bom, tá bom. O outro tá com medo de sair do gol, porque acho que ele... Tá meio que de goleiro fixo, tá ligado? Ah, tá. Tá, porque é, nossa. Hum, calma, Léo. Antes não tava usando hamburguini, mas tudo mais. Ok, né? Nossa, errei. É o abogato. Abogato. Abogata. Abogato? Cruzar, hein? Nossa, o cara vacilou. Oh, a verdade, era muito bom. Ah, o que é isso? Ah, o abogato do Final Space. Vai, vai, vela da puta. Ah, cruzado, cruzado. Caralho, o cara bateu em mim. Ah, caga. Sai lá, tem tanta gente ali, Léo. Nossa. Quebre ele, vai. Irradiu o outro. Não tem quem julgar. Ai, caralho, caralho. Tá me... Nossa, ele travou a bola, ele vai pra lá, Léo, caralho. Acertou a bola. Sério, Léo? Eu não faço mais gols, sério. Ah, Léo. Ele vai errar. Acertou. Agora ele vai ficar só na defesa. Eu fiquei em dúvida se você tava aqui. Eu tava fazendo baliza ainda, né? Ai, caralho. Se ele não tivesse ainda ali encostado na bola, tinha sobrado pra mim, Léo. Olha aí. Vamos perder pra um ponto, tá bom? Tá bom, né? Um ponto melhor que dois. Perdi, então? Sabe o que é isso? Olha o gordo do teu adeus, Léo. Olha o gordo do teu? O cara tava chamando até seu nome, Léo. Nossa. Você escuta o Lá 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 Lá. O cara não se contenta com a derrota dele, que é que o Léo não quer ele. É, você viu? Ih, mano, X-Nove, Léo. Tem o X-Nove no... Só tem vitória contra vocês, que só tem derrotas. Olha aqui, então. Aceita a bola. Ele tá me destabilizando, não deixa não. Oxe. Ai, me chutou. Deu um berginho, cara, sem querer. Mano, os caras não saem daqui essa bola, velho. Ah, se o CCC eu não pegasse, é assim. CCC. O novo, velho. Se eu tivesse aí perto, eu ia embora. Pegou no tempo, velho. Olha, eu fiquei safado. X-Nove mais cedo, Alucão. Eu tentei subir de novo, mas não deu. Fiquei sem boost. Errei. Merda. Volta. Volta. Volta mais. Tá com o Léo. Ficou aí pra derrota. Tirei. Tirei, tirei. Relaxa. Nossa, eu batei os dois. Não roubo. Hum, nossa, se você viesse. Vai, Léo. Vou ir pro lado. Tá bom, tá bom. O importante é... Carroceria tá top. Tá desalinhado, Léo. O cara errou. Você também. Eu achei que ele me impõe, velho. Vai, Mr. Ai, eu passei, Léo. Nossa, o cara... Ih, Léo. O negócio ficou meio esquisito. Não. Me ajuda. Boa, Léo. Não tá tranquilo, não. Eu tô sem boost. Oh, que delícia. Não joga muito. Você viu? Nem eu acreditei nisso. Léo. Ai, eu joguei muito fora. Ai. Calma, calma. Tô voltando, Léo. Tô voltando. Ele veio em mim, o corn. O que que eu desiadeiro? Boa, Léo. Olha, o cara me chutando aqui. Juiz não vê isso. A bola não vai cair no mundo, então. Ah. O outro chegou, jogou. Olha o carrinho do carrinho no alvo. Onde jogou? Não tá? Vai, Mr. Hum, vai lá, vai lá, vai lá. Eu dei o corte de luxo. Não, dá nada, dá nada. É só pra não ficar do nosso lado. Ah, foi. Peguei a mão. Pegou o diamante? Que? Ah, não. Dois carca de diamante. Não é azul. O cara demorou pra... Ai, papai. E aí, adotado. Você escreveu novamente. Esse adotado é brabo demais. Ó, adotado. Tamo jogando o melhor de MD10. Eu e o Léo. Mas é brabo demais. E nem tô chorando. Nossa, Léo, nossa. Ah, não peguei o boost. Não, 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 não. Uuuuuh, de muito. Eu tô sem boost. Eu também tô, Léo. Ah, e agora tô com boost. Cara, tão bom. Ah, Léo, vacilei. E aí, Dutal? Já, ó, ganhamos uma, perdemos a segunda. Agora nós estamos no terceiro. Agora que você der essa inscrição seguida aí, no total de oito. Aí vai ficar pra... Tem que dar dez, né? Pro MD10, né? É. Mais duas inscrições. Nossa, mistério. Esse foi adotado. É adotado. É pra você. Caralho. Ó, só enendei. Nossa, tá quase... Braul, fô. Aí foi calculada. Tá louco. Não. Não, só não tira a camisa porque eu tô com frio. Mostrar o biquinho. Uma mineta marronzeta. Caramba, tá frio. Porra, tô com coberta nas pernas. Tá frio. Eu tô com medo. Vai, não. Vai, tá com calor. Porra, tá frio. Exagere empires. Ó, ó. Se pega, erra a bola na ida e erra na volta. Cala a bola. Cala o tempo, né, mano? Vai. Eu só... Vai. Boa noite. Salve. Vai. Boa. 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 Você é louco, terminando aqui, tem que parar um pouquinho pra eu trocar de cueca. Ai, carai. Ah, ele fofou, hein. Nossa, o cara tira o domingo. Nossa, Léo. Bati no cara que ele gosta de fazer gol de jeito. Ai, Léo. Ai, Léo. Ah, mas mesmo assim ficou 3, velho. Ah, por um de novo, hein. Por um, hein. Nossa. Eu vi o cara, achei que ele ia na bola. Carai, tá, tá. O negócio tá louco aqui, meu coração não ganha essas coisas não. Quer pegar uma coisa pra refrescar? Eu tô com água, cristal. Água, cristal. Eu não tomo água, eu vou pegar uma coisa. Eu vou mijar e esperar passar a tremedeira. Pera aí, gente, já volto. Ganhamos uma, perdemos duas. Falta pouco. Tá bom. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Ah, não. Ele também não bateu. Não pegou força. Pera aí. Pera aí, fodeu. Tranquilo. Ele não é trabalhado assim. Eu acho que ele tá tá rápido, mano. Tem que ver que eles são muito rápido, mano. E aí Ajuda aí Meu ruído A cara cruzou Ah, faz Eu tô longe pra caralho Aí, voltei, voltei Ah, faz isso Aí, você trollou Parece que as coisas não estão tão boas desse lado Não é mesmo? Ah, nós tá pegando os pro player aqui, tá, mas é equilibrado, mas tá foda. Nós também. Vem, agora é 2-2. É só pro player que nós tá pegando aqui. Tá vindo só diamante, sei lá, das clãs, hein. Não, aqui só é o desafiante que tinha. Ô, rapaz, eu toquei pra ele. É, eu percebi de novo. Mas deu bom, deu bom. Ai, Léo, Misterino é mais o mesmo, tomando água. Água! Tô na vitamina, aceita? Vitamina do que, Léo? Leite de boi. Banana com maçã. Eita, Léo. Com certeza que elas da Nestlé industrializadas, caralho. Perança ainda existe. Da Nestlé tem mamão. E a gente de qual, então? Depois eu olho lá pra de paz. Nossa, Léo. Ó, ó, vai ficar do lado. Que louco cachorro. Ó, só toma então. Só passei pra op, 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 op. Até desviei pra ele. Não vou fazer merda aqui, não. Léo, isso que eu nem cantei o Charly, matador, fazedor de vitória. Tá ligado, né? Se eu entrar com o Charly, é um filho. Nossa, eu perdi o... De novo! Pega o botinho. A minha bola, só bataria o botinho. A minha bola encostou nele e voltou. Às vezes acontece isso. Dá uma ficada na encosta. Eu perdi pra baixo. É, me explodiram. Então, eu não friei. Ainda bem que eu caí com o Léo. Pai, a bola só matou no meu tempo. Três vezes, mano. Vai lá, vai lá. Não, não, não. As outras faziam de propósito. Não precisa se apelhar. É que o cara acertou a bola. Vixe! Yeah! Erraram, mistero. Eu vi! Eu também errei! Eu vi também quando eu tava errando. Aí! Nossa, Léo! Enganei o Bobão! Enganei o Bobão! Enganei o Bobão! Enganei o Bobão! Vai! 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 Vai, Léo! A força faz a persistência. Não! Pera! Nossa! Pervadeu! Boa, Léo! Ah! Tem um outro aqui. Não! Relaxa! Eu tô aqui no gol já! Não tô fazendo nada, Léo! Tirei! Boa, Léo! Boa! Nossa, Léo! Lindo! 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 Eu tive que caprichar, Léo! Ele veio! Ele veio! Eu ia errar, mistério! Brinca! Ele ainda acertou um pouquinho a bola! Deixa eu ver! Ah, não! Peraí que te vi! Eu pensei que ele tinha acertado a bola antes! Não tô gostando! É o louco! Faz o seguinte! Dá mais uma inscrição aí que a gente começa a perder! Tem que saber no ganciar as vitórias e a derrota, né, Léo? Donate de 50, então eu deixo o moleque AFK no show! Sem conta eu deixo o novo AFK também! 150 e a gente começa a se explodir! Opa! Você tem ganho? Não! Vai, Léo! Ah! Não caiu do net, então vamos fazer gol, Léo! Saiu pro gol! Ah! Que defesa linda! Vai, Léo! Só você aí, Deus! Tem um cara ali! Relaxa! Desgui aí, vai! Não, 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 não! Ah! Relaxa! Boa, Léo! Nem vai cair! Como nem vai cair? Nossa, Léo! Foi muito forte! Puxa! Aqui meu nome não tá partindo! Você nem deve estar na nossa live, desgraçada! Eu acho que não! O cara vendo um cara branco na tela! No outro! Olha, o cara metendo! Ai! Vai, Dota! Isso aí é pra você mandar 25! É só pra você ver que nós estamos falando a verdade! Tem que negociar, né, Léo? Tem que dar um pouco pro cara saber, quer ver! Ah! Ah! O cara entrou na minha frente! Dá uma batida! Nossa, Léo! Peguei no ar, Léo! Cê viu? Cê viu? Não vai fazer nada! Não vai fazer nada! Ele fez! Meu Deus! Ai, ai! Boa, Léo! Provavelmente sempre tem esse outro aí! É, esse daqui é meio safadinho pra segurar! Ele segura bem nas bolas. Tá na hora de trocar de time, já? Nem acho. Caralho! Não, galera, eu quis que nós eram os azarão do rolê, né? A gente era a dupla improvável, né? Nem por isso é que tá vindo os caras bons aqui por causa do casadelo. Não é não, é o pesadelo que é o picão das galáxias, é o... Pega aí, quem que falou isso? É você que tá falando! Quanto às vezes a gente fala assim, é... Não faz coisa, eles estão corando. Não, 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 presta atenção, Léo. Assunto paralelo! É, não cai na dele não, Léo. Ah, não tem ninguém, só você, a bola e Deus, e o gol. Boa, Léo! Deus me parou. Vai, pega ele! Vai, não! Tentei dar um golpe de karate aqui. Não quero mais... Errou, é gol. Não é gol, não. É gol. Vai, Léo! Ah! Nossa! Ah! Tá bom, Léo, tá bom. O importante é que nós... A gente é unido, Léo. Vai! Nossa! Boa! Eu tô sem o último, eu vou tentar fazer. Você é um MD, 10 é melhor jogar comigo que é. Ei! Vamos trocar de time, Léo. Não, não pode trocar de time, não. Não! Escolheu, tá escolhido, não pode ficar medido! Não! Eu falei, era que tivesse o 5, daí eu ia certear de novo. Não falou, Léo. Falou? Sério? Os caras querem jogar comigo só porque vai vir um otário. É uma mó feliz. Cara... Felicidade dele. Olha lá, o adotado falou mesmo, Pedro, ele disse que é o melhor goleiro do Brasil. É, olha aí, viu? É o que eu falei. Isso você já falou, as partes mesmo. Então, isso eu não tô falando aqui. Isso eu falei. Rafa! O que é? Léo, uma a menos. É, os caras não vão sair. Os caras fizeram a panelinha lá. É, a gente... A gente tá na partida, filha da puta! É que a gente te quita pra poder trocar de tchata, mano. É... As terminações a gente não pode terminar não. Você vê aí por quê? E por que vocês não podem sair da sua franqueada, não? É... É... Olha lá, meu! Que que é isso? Vai, Mistério! Vai, Mistério! Vai, Mistério! Vai, Mistério! Você tá sozinho! É nóis, Léo! Que linda! É nóis! Mas não precisa dele, filha. O... Mistério? Eu parei de falar dos terminais. Muito fácil! Nossa! Easy! Transexual é isso, não? Só... Só vamos lá pro... O... Charjão matador. Aí esses caras vão ver o que é que é o brabo, Léo. Aí eles vão ver o que é o brabo, Léo. Ou o Charjão ou o Ninho. Você sabe que qualquer um dos dois. Ah, ele bateu em mim? Tá o cara desmerecendo o Charjão, Léo. Não escutei não. Né, né? Eu não queria que fosse o passo. Dá pra me ter pulado ali, ó. O passo que eu ia dar lá não tem. Não, não. O meu serviço não tem esse negócio de férias final de dia não. A gente trabalha um dia sim dia não, do mesmo jeito. Ó. É escravo, né? É escravo que diz, né? Não é? Eita porra. É nóis então, adotado. Ai, me chutaram. Aí eu vou folgar dia 24. Trabalho dia 25. E depois no dia 31 eu trabalho e folga dia 1. E depois no dia 31 eu trabalho. Vai, Léo. Bora que a gente quer ganhar. Tá trocando o gol aqui. Vou trocar. Fique em paz. Fique em paz. Aí no seu tempo. E aqui? Ei, Léo. Ah, é. Tem que trocar meu hino que já tá chato já. Não lembro. Ah, perfil, Léo. A musiquinha tá chato. É, tá dodo. Tá dodo. Tá dodo. É, tá. Ó. Ó, 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 ó. Obrigado. Aí, sim, Léo. Trabalho até dia 28. Nossa, mas daí o Natalzão pega na raça mesmo? 29, 30 31, 1, 4 dias em casa Tá bom, pô, já dá pra Tocar outras punhetões Ô, imagine Um punhetão de virada de ano Por que não? É bom que você consegue contar 10 segundos Vai lá É, meu Vai começar 10 Você já saca do pau na manhã, já começa 9, 8 Morra, gostei Fazer isso no serviço Será que esse cara vai se importar? Ah, não Não vejo por que Lançar a moda É adotado Vai, que força Eu que chutei Foi mal, meu Tá, né Ameaça aí, o bagulho não vai Me meio quebrou Eu vi o carrinho do Léo Indo pro vermelho Eu falei, ó, o Léo fez um gol Daqui a pouco escreveu o nome esquisito É, o Léo fez um gol Morre Ih, vai matar eu também Vai Ah, ele me ergueu Ah, ele ergueu, Léo Ah, mano Só sim É porque é aquilo lá que você falou É, como é que é? O primeiro gol do quê? Eu desiei da primeira Dos patos Ele me bateu Caralho, cara Não faz isso comigo Aí, ó Quer visualizar a cara do meu amigo? Comigo é assim Zoou ou morreu? Opa Defesinha Nossa, achei que ele ia deixar a bola Eu também Eu achei que ele ia perder o tempo Tá aqui, Léo Tá na mão Tá indo lá de novo Hum Todo seu Não, Léo Faz isso não Todo meu não Tá louco Confia em mim não, cara Que erro Eu não confiar Não sei em quem que eu vou confiar Não sei Eu ouvi falar em Deus Confia em Deus Não é bom Em Deus eu sempre confio Vai ter que ter um amiguinho ali Pra fazer o gol, né Porque o Deus não tá no controle Não sei Mas tá não rolando Jesus é quem guia, Léo Caraca Vai, Léo Só você e aí, Deus Ó que gol Jesus Cristo E você e Papai do Céu Vai Boa Isso, Léo O Mac ainda tá falando gol? Você é louco? Eu sei O Meca Saiu até uma loura do gol Você é louco? Loura, aroura, aroura Léo do céu Cuidado com isso aí Léo, depois dos 34 Você não pode mais ficar Tendo surpresa na vida Opa, desculpa Boa, Léo Ai, ai Isso daí foi um tapinha na bunda Dei Ó, Léo Como é que você entrou no gol? Como que você tá dentro do gol E não viu a boleta? Ah, não Fui pra cima dela Só que eu demorei pra pular Caralho O cara mexe o cano O Mistério Mexe Meu Deus Será que ele mostra o Vanara? É Custa nada, né? Tá fazendo nada? Não, o Mistério Não Porra, o Mistério Então, mano Ô, Léo O MECA disse que tava montando o PC O PC dele deu pau Qual que foi a fita aí? Mas o PC que ele tava lá e deu pau? Aham Ai, é isso aí, ó Dutado Manda uns pics pro MECA Pra dar uma salvada nas livebossas Quer dizer, nossa, na livebossas do MECA Confesso que eu gostava Quando o MECA jogava o jogo do Super Depois que começou a jogar o jogo de moleque potável O que te deu, Léo? Me deu Os subs lá pra você Que daí você paga ele fazendo lá aí? Foi o Pedrinho e o Bola Torra Ah, Léo faz comigo não, Léo Ah, eu desconcentrei, Léo O cara dele tá fazendo isso pra desconcentrar a gente, Léo É, entendi já Jogaram os caras Fazer se eu passo a ser pra ele Mas funcionou aqui também, velho É É Tudo depois que o Super Colou o gol Funcionou pra todo mundo O campeonato dele, ele acerta ele, os amigos, os inimigos Ele funcionou Olha, assim, cara Depois dessa do Pedrinho e Bola Torta, eu não aguentei não Vai pra próxima Bora, bora, bora Que isso daí os caras não precisam nem esperar mais dois minutos e meio Assim que eu gosto, derrota o humilhante De nada, Dota, já começa a cair o dinheiro na conta, né? Tô esperando Tô esperando Ó, Léo Se eu adotado depositar 50 conto agora no meu Pix, eu raspo a cabeça Eu também não, você tá maluca Hoje já é o segundo dia que eu raspo, desde que eu raspo a cabeça Então tem muito dia Acredito, safado Acho que é aí, Léo Mostra pra quem explode quem A GDM não é explodida, a GDM explode Alguém, Léo, me esmaga? Hum, tinha tudo na frente Olha, o cara tentou me explodir, Léo Dentro do gol deles, o cara tentou me explodir, safado Nossa, se você fosse pro gol, ele ia defender Ah, para de voar, gente, a gente não sabe voar, não É, que é jogo no chão, porra Que é carro, não é avião, não, fila da puta Nossa, Léo Eu tinha passado já Nossa, o cara pegou a bola e levou com um lamber nela Olha lá, eu tinha passado já do ponto Deixa eu adicionar meu seu advogado Nossa, lindo, Léo Lindo, lindo, lindo É assim que mostra pra eles como que funciona E aí, errei o boost O vídeo lá longe, eu achei que não ia dar nada a minha tinta Mas não Eu sabia a bola passando na minha frente, indo pra lá e pra cá Ah, é isso, que nada é certo Mano, esse cara, ele sempre pula, ele sempre a bola passa pro lado deles Nossa, tava virado certinho pro gol agora Tava, tava lindo, Léo Você pula do outro lado Ah, cara, tá bom Tô tentando ajudar, Perno Não, eu tô falando Eu tava falando com o cara aqui Ah, tá Ele acredita, Léo Olha como que você faz um otário acreditar em você Ih, Léo, sobrou Nossa, Léo Eu tinha passado, bati no cara, eu caí errado no gol Olha lá, eu passei, bati nele, aí eu capotei Tá fazendo Nossa Nossa Vai, Léo, nós temos mais dois gols pra fazer, pra empatar e um palmilhar eles Um palmilhar eles Nossa Vai bater em mim Boa, Léo Eu passei só pra confundir eles Eu escutei o mano do seu carro e falei Vou atravessar no rolê E aí, Léo É pra você virar o carro mais rápido Nossa Os caras me deram pancada, ó Eu acho que eu dei passe pra eles Não, deu não Deu passe pra ele Mas ele tá chegando junto Ah, Léo, só você e deu, só eu e você e deu Muito forte Não vou pegar não, vou pegar não, vou pegar não Tranquilo Não sei se é Vai, me serve mais um toque Vai, vai, vai Me explodiram, Léo Faz o gol, Léo Nossa, lindo Nossa, eu vi a bola ali no meio devagarzinho Eu tava explodindo, eu só vi do céu Ou do inferno, sei lá, na ponta que eu tava indo Tava meio quente Será quente, gente? Por que tá tudo meio avermelhado? Ah, com frio É verdade Agora tá quente Ah, o céu tem o que a gente precisa, né? O calor Tá quente Tá quente É do Jäger Acabou frio Quem que é o Jäger? É o Jäger Pedra da Ali, levantou A gente pôs medo no coração deles Eu não vi você É claro que você não viu E agora eles vão empatar Meio que fodendo que eles vão empatar Ah, mano E quase Nossa, Léo Ah, pegou no carro do cara ainda Ai, se eu acertasse essas boilhas Olha aí, moça Tô muito emocionado Ai, caralho Não tá não Boa, Léo Não, eu não fiz isso Eu quero morrer É só um pouquinho Acabou Nem Acabou nada É emoção Esqueceu Ainda bem que eu explodi Senão, o cara ia fazer o gol Eu fiz tudo bonito Não, você fez Você fez, Léo Ó, a bola tá íntima Ela tá na frente dela Verdade, Léo Não, essa daí eu vacilei demais Tava só eu Ai, Jesus Cristo E o Padim Padicí Errou Vai, Mistério Salve chance De novo Ai, Léo Eu sou um otário Meu Deus Que eu fico Tá, tranquilo Vai, Léo Tira o cara Cruzar Ô, Léo Seu trouxa Ai, ai Vai, Léo Que agora o gol de gol É mais difícil Você sabe Que eu sou assim Ah, não fugou Essa buçamba Ah, é muito Oh, oh Mano, por que que tá fechando Minha hora, que da hora Que você é um safado Vai, você É só você E Deus Dá um bicudão Ah, eu ia Dá um bicudão No final você comeu o cara Ali Tá bom Eu já comi o Pô, eu perdi Uns gols ali Que dá pra nós Estar suave Seis e dez Falta só quatro Pra não mostrar Seis e ônibus Já não deu uma hora Não, para ele Não, não Agora é melhor Ele me deu dez Cara Tem seis partidos É Mas também Os caras que caem Com a gente Não, você viu Mano Não, porque A gente nunca consegue fazer Ah Não vai Não, vai na frase Ah, mano É muito azar Olha lá O líder saiu do grupo Você saiu, Léo Safada Eu fui voltar Agora eu voltei Léo Me leva para o lugar Só não fica me levando Ele acertou Ele também achou Que você ia ir Daí os dois Um esperou Nossa Cara safada Ele errou Ah, tá no meio Ah, filha da puta Ele pulou Ah, o cara não foi Vai bater Olha, eu não matei os dois Se você matasse os dois Ia ficar só Vai, Léo Vai, filhão E não ganha a bola Pelo amor deus Lavei o controle Nossa Cadê você? Eu não sei Lavei minha mão Já gozou Nossa, Léo Passei errado Boa, Léo Você é Deus e Jeová, Léo Ai, sai daqui Jeová não gosta de futebol Eu não sei Jeová não gosta de futebol Acho que Jeová não gosta de futebol, não Oi, Léo Um deles ali Que é meio ruim É meio dotado Nossa, Léo Nossa O cara acertou a bola Cheguei na live As derrotas vieram Não, eu tô de pôr de cabeça Ai, merda Banha esse aí Não é o adotado pra banir não É o único aqui da Dona Se eu perdi Se deixasse ia ser gol seu Mas eu acho que não tem nem como Você perder Vai, Léo Vai, Léo Agora é pra ganhar Posso te provar isso Prova não, tio Não, agora não Só vai, Mr O cara vir na bolsa Ai Não, eu não tenho boost Não, é que eu fui fazer Roubaram meus boost Não, é que eu fui ajeitar Acertou a bola Daí Nossa, Léo Ai, o cara pulou tudo errado Nossa, sim Eita porra Eita porra Eita porra Não, pera Fudeu Não, pera Morri Morri Mas atrapalhou o cara Você jogou merda na cara do maluco Caralho Falou que você explodiu Vou boa bosta na cara do maluco Tem que jogar pra lá Olha, Léo Os caras estão se batendo Nossa, lindo Lindo, lindo, lindo Tem dois minutos e meio Dá pra perder Na boca Eu passando que parecia que tava só virando estrela Léo, você viu? Vai ir devagarzinho Batendo a bola Tá certo, Léo Assim mesmo que passa Eu falei que tá fácil Não precisa bater forte Tem que ser socafofo Ah, mano Agora a lei de socafofo, né? Eu vou aí muito antes Vai chuter Tá ficando perigoso, né? Tá bem perigoso Eita, porra Léo, outro lado Não beijou não, Léo Meu Deus Aí, boa Irrô a bola pra ti Meu Deus Não vai ser Não vai ser Yes Yes Errei Ele também Ele me enganou você também, ó Eu tava sem boost, mano Os corta-luz tá parando de funcionar, Mr Tá perigoso Ah, tá perigoso Ah, não Nossa, o cara errou, Léo Nossa, o cara deu pra mim O cara deu pra mim, Léo Repito Repito O cara, o cara deu pra mim Porra, bicho Golalaço, dotarega Golalaço Ai Olha, olha, olha Olha, olha Defendi Não, não, não Um pouquinho mais pro lado Nossa, eu sou muito ruim, mano Cata de ré, pra só Sei lá Não, não, esses carantão Não dá pra eu ir Olha aí, uma trave Olha Olha Dá nada, dá nada Jesus é quem quer Erra a bola, erra a bola Eu acertou, filha da puta Ai, boa, Léo Nossa, tentei explodir o cara Não vai chegar, não vai chegar Que beleza, Léo Caralho Eu sei que é de pano Mas pode olhar Que a cadeira dele Tá empolchada Levanta essa cadeira Não, Léo Faz isso não, Léo Léo, você agiu pra lá Eu levanto minha cadeira Atrás de mim Travado Não, Léo Faz essas coisas não Só porque o bagulho Tá vira meu casco de tartaruga ninja Ui, Léo Boa, boa, golaço Vai, Léo, só que termina Bate gostoso E se não for por causa da cadeira E se não for por causa da cadeira Não, não Vai, Léo Tá bom, tamo, tamo ainda Tamo ainda, Léo Errei Ai, errei Vai, 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 vai Boa, Léo Os efeitos sonoros aqui Ai, errei Ai, corno Sai daí Ah, não, cara Boa, Léo Boa, Léo Não, não, não Eu não sei que o cara não tava aí, bicho Pra que o MD10 nenhuma hora Vamo se enchar a merda Da puxilidade Não, não, pera aí, Léo Nós tem que fechar essa porra, Léo Agora é questão de honra Só pra ver onde que nós cai No inferno Não Pra nós faltar duas, hein Pra nós que falta três Maldita piada na hora Nossa, Léo Tava tão bom, Léo Nossa, platina 1 Que eu fui Nem fudeu Você ia cair ou se o MD10? Eu faltava platina 2 E caí pra 1 Caralho Ah, falta três, Léo Só falta três Sofrimento Ó Que bonito Que cara fez Só que foi pra trás Não perdeu pra nada Tá quase entrando Nossa Fudeu 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 Nossa Os cara Fudeu Matei o cagado Léo Vai aí Errei Os cara acordou Bem na hora errada Boa, Léo É Conta como leva Como erro Vai, Léo Ah, nas duas Fudeu 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 Basta Batei de bunda Léo Importante Batei Você tava batendo De bunda É isso mesmo Ai 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 Ih, a bola Sai daqui Les bater Batei, bater De bunda Oх Né O importante É bater Então Só fazer Nossa Ele vai Não Ele vai Desse Desse No Desse Não. Não. Não, ele não vai fazer nada. Eita porra. Ah, como capotou muito estranho. Capota ela. Ah, fodeu. Nossa, os cara meteu o louco neles mesmo. Ah, comprou o chute de meio ainda. Não. Ah, nem foda. Boa! Nossa! Eu achei que ia entrar. Né? Ninguém temos. Boa! Nossa! Ele vai bater. Ah, eu não ia voando, fodeu. Eu tava sem boost pra ir mais rápido. Ah, o cara mandou de volta, eu não acredito. Os cara tá pedindo. Ah, ele sabe voar. É, joga com pesadela. Fica assim, carregado a temporada inteira e quando vai fazer MD10 você acaba boa. Boa! Eu tô aqui, relaxa. Tá meio a meio a meio, mano. A gente tá ganhando e perdendo, ganhando e perdendo, ganhando e perdendo. Tá ganhando e perdendo. Que isso? Pegada, pegada, pegada. A gente não ganha, mas também não perde. A gente não ganha e não perde, mas quando a gente ganha a gente perde. É. Olha, vou mostrar pra eles quem que manda nessa garralha. Tá chegando. Ixi, não. Não, eu travei a bola. Ah, tá indo de novo. Ah, mano. Essa batida quebrou. Ah, pegava isso. Nossa, eu errei de novo. Ixi, eu fiz merda. Fiz muita merda. De nada. Mas tem que fazer dois gols pra compensar isso. Né? Olha lá, é que eu vou bater, vou dar um ricochete. Mas eu já tinha acabado a parede. Nossa. Deixei na frente. Hum, o cara tirou. Virou o carro na hora certa. Esse amarelinha é chato, hein, mano. Ai, me chutou. Não tenho bolso demais. Toquei pra ele. Ai, corno. Boa, Léo. Ai. Não acredito. O cara te matou, Léo. Ah, errou. Ele espreiou a bola porque... Não vai, meu torto aí. Nossa, ele é um pouco torto. Pior que eu tava sem boost com o menor que eu catei, eu tentei e nós não rolou. Tô donado então. Vai, Léo. Falta mais um balão em vai estar de caralho. Tô vacilado, hein? Vacilar, hein? Vacilado, eu vou vacilar. Só mandei já sair. Já saí comemorando. Já saí com a camisa. Parecia que eu sabia. Foi forte. Eu também acredito, adotado. Vai lá, adotado acredita nas viradas. O que? Mordei só vai? É? Ou vou... E virada mais gostoso, né, ó, esse puto voou e boa, né, ó, nossa. Nossa, achou que velho, não, de novo, vai, não, tá indo de novo, tá indo de novo, ai não, não tá não, meio esquisito o negócio. Nossa, ele ia ser, errou, errou, vai, Léo, não consegue fazer nada, vai, só dei uma ajeitada, nossa, o cara fechou, completou, 3 ira, 6 ganha, ó, só dei uma ajeitadinha, o cara matou o cara, o cara não tá andando nem com freia, hein, amando. Nossa, ai, eu fiquei desesperado. Eu falei que eu não tenho idade mais pra sobreviver essa pessoa, eu não consigo mais viver perigosamente, não. deus gases. Nossa, o gás lançou depois que eu passo, hein, nossa, acabou meu gás. Boa, Léo. Boa, Léo. Ah, ele me matou. Não, mas não eu. Agora eu vou todo esse... Nossa, eu acho que eu fiz passe, hein. Não. Nossa, eu matei o maluco. Mais uma, mais uma. Ó, vai, Léo, vai, não. Não, 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 não. É que eu não te vi, desgraça. Já era, já era, já era, já era. Caralho. Caralho. É que eu ia, caralho. É que eu tô bombou. A empolgação tá... Léo, meu coração não tá batendo mais só. Cadê meu marca passo pra conquistar o negócio? Nossa, ele perdeu Errei A gente é humilde, não precisa escolher ninguém Não Acho que o amigo do Leo Deu ser saroletão, tá ligado? Meu Deus, aquele picão branco que chega até iluminar Ai, caralho Tá vindo, tá vindo Três minutos de acréscimo Falta duas, falta duas, falta duas, Léo Jesus é quem guia Os caras saíram com o Deus Brincando a parte dele Você é louco, Léo Falta uma, hein Deve estar uns... Seis a cinco, acho Não sei o que fazer Seis a cinco já acabou Porra 5x4, velho Nós passamos, porque nós ganhamos as duas últimas Ih, o cara tá girando piruleta lá em cima Tô ficando esquisitado com esse maluco Boa, Léo Cedo demais Boa, Léo Nossa, linda Nossa, linda Nossa, linda E aí, Hashira Sabe, sabe Valeu Boa noite Como tá vindo, hein O lurkzinho é o que deixa lá no rodando, né Rodante O laketar O laketar O laketar Nossa, o laketar O laketar Do zequinha pra godinho Pau gordinho Pau do gordinho Zeca é pau gordinho Eu não sei Não, Léo, não faz isso não, Léo Ô, ô, dotado A gente tá no nível Copa de Mundo, filho Cê tá louco Acho que cê nunca vai ver uma MD10 tão animada, sofrida, empolgada, esperançosa Tá me chutando É o animado que isso aqui é difícil, né Né Nossa, se o cara errasse ia... que cante Ih, passei por baixo como sempre Ih, o cara tá trazendo mais pra cá Ai, matou eu, pego Não, não, tá aqui, tá aqui, tá lá, tá aqui, tá lá, tá aqui, tá lá, tá lá, tá lá, tica, 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 tica Que isso? Eu tô muito louco hoje Tá tão gado Não Playlandia, salve, salve, seja bem-vindo Tá difícil a vida aqui, tá sofrida, hein Coração não tá aguentando, não Ai Ai Opa Posso jogar junto, hein Mano, a gente tá fazendo só uma MDD10 De duo A gente tá fazendo uma sofrência aqui, mano Que a gente nunca fez nessa live Primeira vez, ó o vibasso Pense O Léo deve tá chorando Tanto sofrimento O Léo nunca sofreu tanto, nem quando a mãe dele falou que era prostituta Tchau, quem entrou Ué, agora não pode Agora esse daí é errado Nossa, Léo Eu tava lá atrás, Léo Não, não tava não, Léo, tô aqui E aí Não, a gente vai fechar, mano Geralmente a gente vai fazer uma horinha só Hoje a gente vai tá passando horário da live só por causa da sofrência Ai Cara, tá sofrido o negócio E aí E aí Iota, você não ia querer A gente É Colocar só a MD10 Léo Ele não ia querer colocar As ranqueadas dele Na nossa mão É Aquele é teu negócio Entra quem Entra quem quer Participa quem tem coragem E aí, Léo, começar a colocar a frase RDM, entra, quem quer, participa quem tem coragem. Ai, boa, 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 errada. Ai, defesa, Léo, lindo. Ai, o cara tentou me explodir. Boa, Léo. O cara me mata, já matou 3, hein. Só mais uma, ui. Ai, o cara me matou. Tem que virar pro outro lado ali, pra ele não pegar, né? Tô muito forte, né? Boa, boa, Léo, linda, linda, linda. Eu e Léo temos uma sincronia quando a gente tá de dois nesse jogo, que sei lá o que que a gente tá jogando, se nós estamos transando. Eu não consigo entender. Por que eu falei pra ir de dupla? Porque assim o Léo fica animado. Porra, é verdade, hein, Léo. Vai. Ah, o cara acertou esse fila da puta. Ai. Tá voltando, Léo. Ah, ele pegou. Ai, eu não tava. Não, demora, demora. Errou? Errou é sua, Léo, errou é sua. Tá no seu nome, lindo. Ai, fila da puta. Me chamou de lindo, eu fiquei com vergonha. Se você fizer um gol, fala que você é um gostoso. Não, esse cara que fica pulando no teto aí tá querendo tomar uns tapas na boca já. Meu Deus. Tá filmando um pau, né? Você disse pau? Ele disse que foi e tal? Eu te abençoar. Deixa eu lembrar. Eu te abençoar. Vou te abençoar. Vai, Minster. Vai, Minster. Só entrei deus. Vai, vamos lá. Já era, Léo. Só deixar, Léo. O que é que eu vou trofalar o nome do PD? Glória ao Pai, Jesus, o Espírito Santo. Eu sei que ele fala Glória ao Pai, sei lá, alguma coisa assim, eu não sei mais. Mas eu recebo a mais famosa, é. Daí, às vezes ele fala, não, tu vai se expulsar também. Ai, o cara, o Lazarento, Léo, nossa. Ah, ainda tem um minuto para resistir, Léo. Léo, não importa o quanto você bate, não importa o quanto você apanha e continua. É? É igual coisa agora. É que eu não lembro a frase motivacional. O cara vai te matar. Não, dá não anotar. Ah, não entrou. Mistério? Mistério? Calma, calma, Jesus aqui em guia. Amém. Em nome do Pai. Não, tá bom, tá bom. Enquanto tá pra lá, tá valendo. Nossa, Léo, lindo, lindo. Coisa gostosa. Você vai tentar explodir o cara aí, só porque eu ia fazer isso. Uma pau, não sei o cara aí. Ó, Léo. Uma mulher, velho. Golesso. Você é louco? Golesso. 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 Opa! Aqui não, fila da irmã. A puta. Nossa, Léo. Boa, boa, boa. Arrasou, rapaz. Arrasou, rapaz. Opa! João... João... João Lux. Salve, salve. Colando aí, João e o João. E o João? E o pai do João? O pai do João ou o João? O João que colava na live. Verdade, né? O João colou uns dias, sumiu. Vai ser 7 a 1. Não vai. É verdade, não vai. Não vai. Nossa! Nossa, Léo. Droga. Tá bom, tá bom. Tá tendo vaga, meu irmão. Não tá, João. A gente só tá terminando essa MD10 aqui. Sofrida. Sofridaça. Pra gente fechar. A gente só veio fazer uma live muito louca aqui. E tá saindo isso daí. Pensa no sofrimento. Pensa no sofrimento, bicho. Pensa no sofrimento, bicho. O diamante? Ah, é. Léo! Ah, é. A gente tá 5 a 0. 5 seus poderes. Ah. Falta a quantos? Falta, sei lá, acho que faltou a última agora, hein. Deixa eu ver se foi 9. Meu Deus. Eu vim eles pegarem diamante lá. 9? Falta uma. Falta uma. Vamos ver como vai ser essa última, hein. Oh, foi 5 a 3. Nossa, eu tô tão orgulhoso de nós. Olha, Léo. Sabe o que você é? Ah. Você é um gostoso. Ai, até eu agora. Você tá louvando, né? Verdade. Quando o Léo e eu estamos jogando de duplo, o Mago fica doido, hein, Léo? Pensa no animação até o Léo. Que bom. Claro que vocês não tratam o Léo assim. Léo! Lindo, Léo! Lindo, Léo! Lindo, Léo! Você tá maluco, bicho. Gente... Totalmente calculada pra matar todo mundo. Não, você lembra? Tá no seco ali. Nossa! Gente, pra quem não tá entendendo a pegada, eu sou muito ruim de Hot League. Aí quando tá eu e o Léo... Não, eles... Eles tão entendendo. Eles tão assistindo. Não, quem chegou agora não sabe porque nós estamos tão empurrados. Claro que sabe. Ele serviu dois segundos. É por isso que a gente não joga com esses caipóis. Ah, eu vacilei, né? O pesadelo... Você viu? Ele entrou na minha mente. Ó, isso que acontece. O cara faz uma dupla... Ó, os caras fizeram o seguinte. A gente sempre joga de quatro. Isso ficou meio esquisito. Aí os caras fizeram uma roleta pra fazer a duplinha deles. Aí agora eles ficam fazendo a nossa mente pra gente perder, mano. É que eles não aguentam a nossa sintonia e a minha do Léo. Aham. Aham. Eu quero ver essa sintomia. Foi uma festeira. Vai, Léo. Não, não tem... Eles não estão assistindo nós. Não estão assistindo nós. Eu estou assistindo assim. Eles não estão. Eles não estão assistindo assim. Não estão... Não estão... Não estão, Léo. Ai, Léo. Como é que começou? É nada, Léo. Eu só tava zoando. Eu só tava zoando, Léo. Você tava zoando... Chupa pesadelo, fila da puta. Que bom? vai dar sorte que é arrombadinho né e tem que ir montar aqui que eu tô escutando isso que vai dar o cara é muito lindo vixe né você tá maluco para cara rompadinho Léo Pelé galera quem tá ai ai vamos ver o ouro Léo só que que você é você é um roludo vamos ver o que que vai ser dessa porra caralho Platina cuzão você tá maluco eu nunca vi um mistério com Platina nossa senhora não não agora eu vou deletar o jogo no meu computador por causa por sempre Léo valeu você é um cara muito forte não ele já tava já mas olha isso sim é dupla viu nós não escuta esses cara não o caralho coração para o pai vou gankar vou gankar aqui ó 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 na hora só aqui ó ó ó tô sentindo calor para caralho eu tô vendo que eu já falei gente não tem idade para essas coisas não Vou ter que adiantar o banho do sábado Não, o canal da Hashira é da hora Ainda mais quando tiver As amiguinhas de pinca lá Então a voz de anjo A voz de anjo é foda Mano do céu, a voz de anjo é foda É igual a GDM mesmo É a GDM de saia É, de saia, só não deixa de ter os meus brinquedos Não, ela É o mistério de saia Mano, foi da hora Isso é louco Chega chegante Caralho, foi Hoje é meu dia de dar sub Acho que é Pega lá Já volto Acho que sim Mano, se deixar até melhor Vai bater na mãe dele pra catar o celular lá Galerinha, quem chegou na live aí, seja bem-vindo Se inscreve aí pra gente Sempre tá junto aí nas lives A gente faz live uma madrugada sim, uma madrugada não O Rafa sempre posta vídeo lá no YouTube Também tem da GDM E é isso aí A zoeira é sempre assim, sempre dando risada, sempre sendo muito otário Agora fiquei curioso É, datado, sabe? Ah, dei Rafa, sempre traz uns jogos novos, né Rafa? Sempre traz umas Gameplay diferenciadas Não Traz sim Não seja tímido Você também é gostoso Não é pesadelo não, porque eu acho que ele tava tentando golar na sua gameplay Você pela da puta Eu dei sorte, o que você tá falando? Não, aí você só deixou a gente pistola pra não perder de raiva, de ódio Ganhar, não ganhou? Quando eu tava tomando água, caralho, aí você me lasca Eu sei que sou gostoso Ganhamos, né? Eu sou da sorte É que ele não falou a palavrinha, Rafa Se ele falasse já ganhou, aí você ia ver Ia zerar tudo que nós conquistamos Propaganda bala de canela da Santa Fé Nem dá pra ver a bala de canela Calecimento bala de canela da Santa Fé Caralho, fazer o pesadelo, fazer o... O que é que fala, Rafa? Quando faz o... As propagandas Mas tem um outro nome, não tem? É o Reclame do Plim Plim É o Merchan? Merchan Ah, mostra uma... Oh, Rafa, você me lasca Oh, essa é boa Aqui, ó Só porque a Rafa pediu Hoje eu tô feliz Ai, meu mamilo Pô, essa bala é chique, hein, mano Só que é difícil de achar Tem dia que eu não vejo lá, não Quando eu vou fazer compra, mano Aí quando eu acho também Já como logo de três pacotes Ô, Rafa Sabe o que você podia fazer? Eu vou falar isso daí da bala de canela Quando você tiver com a boca no meu piu-piu Você faz o... Caralho, engasgou essa roda Só assim Só assim Só assim pra fazer acreditar Cadê o Kengo do Léo agora Pra gente ganhar um subzinho? Subzinho Você ouve ele ainda, velho Eu não sei se é hoje não, mister Mas... Então vamos fazer a... A raid Espera aí, cara Agora eu consegui pegar o celular de alguém aqui Você vai esperar Caralho Eu calotei Ô, louco, Léo O pesadelo é um cara que sabe Que o Léo nunca foi caloteiro na vida Eu sei que foi Que história é essa Que história é essa de inverter essa situação Tenta me lisa, não Léo, sabe o que você é? Meu logo pra você adotado Você é um delicioso Eu vou pra você adotado E toma meu subzinho gostoso Boa, galera Bora lá Bora lá Raidar Bora raidar a base da... Cimento Cimento Só cimento Ninguém pagou, né Vai ser só cimento Oferecimento Mento Oferecimento Cimento Bora lá Trazemos propaganda Pra pôr em falsa Pra dizer que é importante T compta Aproprio T point testosterone B Tão Obrigado.